Sassá do Acordeon e Banda, contato para shows, oito nove nove oito um três nove setenta e um zero oito, Neto Produções. . . . . . . . . . S. CS Divulgações, de Gilboes, Piauí. E aí, menina, porque não tem um casaco, pegou a saia e vendeu. Mandei fazer uma casinha sabia com quatro, cinco genéis. Mandei fazer uma casinha sabia com quatro, cinco genéis. Para botar meu amorzinho sabia, que é bonitinho, que é bom, que é ser com ela. Para botar meu amorzinho sabia, que é bonitinho, que é bonitinho, que é bom, que é ser com ela. Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela. Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela. Ô, sassado acórdion! Uh! Fora, Neto! Bota, safor! Fui! Ai! Vamos brincar de aí. Venha, senhora. Menina da saia curta, saia de saltar riacho. Menina da saia curta, saia de saltar riacho. Ai, ai, menina, quanto mais a saia curta, mais bonita eu te acho. Mandei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas. Mandei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas. Para botar meu amorzinho sabia, que é bonitinho, que é amor, que é ser com ela. Para botar meu amorzinho sabia, que é bonitinho, que é amor, que é ser com ela. Vamos lá, sassado! Uh! CS Divulgações. CS Divulgações. De Gilboés, Piauí. É a pegar a mais gostosa do sul do Piauí. Oi! Sassado Acordeon e Banda. Contato para shows, oito nove 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 oito um três nove setenta e um zero oito. Neto Produções. Meu amigo Moringa também está ali. Já deu a força dele. E o menino lá, o teclado deixa dele, muito bom. Daqui a pouco, meu amigo, vai querer ir lá o meu amigo, nego, vai também, que ele está mais encantado. CS Divulgações. CS Divulgações. De Gilboés, Piauí. Eu vou e bebeu, gabiroba lá no bebedou, gabiroba meu chapéu caiu, gabiroba meu amor ganhou, gabiroba. CS Divulgações. Mas se eu soubesse que tu vinha, gabiroba eu mandava te buscar, gabiroba já pegava meu jatinho, gabiroba para o sol não te queimar, gabiroba meu foi, bebeu. Debulgações. Lá no bebedou, gabiroba meu chapéu caiu, gabiroba meu amor ganhou, gabiroba meu foi, bebeu. Gabiroba lá no bebedou, gabiroba meu chapéu caiu, gabiroba meu amor ganhou, gabiroba. Música 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 Eta lasqueira, que maravilha Música Sassá do Acordeon e Banda Contato para shows 8998139 7108 Neto Produções Música 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 Ô mineirinha eu vou embora, eu volto a semana que vem E tantas pedras que eu caminho, mandei barrer a estrada E deixe tudo limpinho, estrela da madrugada Ô mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada Ô pegada é diferente Bora seu doidinho Bora Romeir, aquele abraço Ô rapaz, queria pedir desculpa ao pessoal de casa que eu tô rouco Sassá do Acordeon e Banda Contato para shows 89981397108 Neto Produções Bora Morinha Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto